Começa hoje o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Ao vivo de São Paulo, vamos conversar então com o repórter Dimas Soudi. Ele traz as informações pra gente. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. Os valores variam de R$ 87 a R$ 1.039,00, de acordo com a quantidade de dias trabalhados em 2018. Neste momento, tem direitos nascidos em janeiro e fevereiro. São mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, que devem receber no total 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono é até junho deste ano. No total, serão pagos R$ 16,5 bilhões. Tem direito o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O valor do benefício pode ser consultado pelo aplicativo Caixa, no site, ou pelo telefone 0800 726 0207. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.